Um dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rodrigo Aguiar e no assunto da vez de hoje nós vamos falar sobre o filme que termina a série The Last Kingdom, chamado The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, ou só Seven Kings, Kings, Sete Reis Devem Morrer. Operador, chama a vinheta que nós vamos conversar sobre esse filme, se ele deveria ter existido ou não. Está aqui ó, a capa do filme aqui ó, Last Kingdom, Seven Kings Must Die, e aqui o nosso protagonista aqui, desse lado aqui, desse lado aqui, desse lado aqui, 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 o nosso protagonista. Lembrando que a série The Last Kingdom é baseada nos romances de Bernard Cowell, chamado Crônicas Saxônicas, beleza? E aliás, aí eu li todos os livros da Crônicas Saxônicas, agora eu estou na dúvida se eu li todos os livros da Crônicas Saxônicas ou faltou um? A Crônicas Saxônicas não terminou ainda, mas a Netflix resolveu terminar. Não me diga! A Crônicas Saxônicas é através desse filme aí, Last Kingdom, Seven Kings Must Die. E eu vou falar pra vocês aqui o que eu achei, tirar meu óculos tá sujo aqui, e eu vou falar pra vocês o que eu achei desse filme. Primeiro, esse filme é muito fraco, nota 5, 5,5 por aí. É interessante que relembra a série, só que é tão corrido, que a série termina, o nosso protagonista aqui, conquistando, finalmente, o seu castelo de Bebbenburg, finalmente ele conquista a fortaleza da sua infância, né? Eu não vou contar a história aqui da Last Kingdom pra todo mundo não, mas quem acompanha sabe que é o protagonista, ele é um inglês que, quando pequeno, é sequestrado e vive com os vikings. Aí ele se torna meio viking, meio inglês, né? Meio saxão, meio viking, meio dinamarquês, sei lá. Entende inglês? É a forma que você fala em artigo? A série é sobre isso aí, né? E sobre a construção do reino da Inglaterra, a unificação da Inglaterra, que por vários anos os vikings invadiram a Inglaterra, e é baseada em fatos reais, que realmente isso aconteceu, os vikings invadiram a Inglaterra. Você tem o seriado Os Vikings, que mostra a visão dos vikings, e aqui você tem o seriado Last Kingdom, que mostra a visão meio entre os vikings e os ingleses também, entendeu? Esse rapaz aqui é inglês. Então, o resumo da série é isso aí, e vamos ao filme. A Netflix pegou e comprou essa série, que eu assistia ela antes de ela estar na Netflix ainda, baixava pelos canais secundários aí, e eu via essa série, que eu gosto muito do tema, então eu sempre vi essa série. Aí a Netflix pegou, comprou a série, fez mais uma temporada, eu acho, da Netflix, a última temporada, e eu não sei porcar que a Águas d'Águas, acho que a série custava uma graninha a mais, eles resolveram terminar a série com o filme, e gastaram uma grana no filme. Isso a Netflix sabe fazer, ela sabe gastar grana e fazer uma porcaria. Por que eu não gostei desse filme? Primeiro, é muito corrido. Você fica assim, mas o que está acontecendo? Ele meio que relembra o final da última temporada, mas é tudo muito rápido, é uma velocidade, é uma pressa para contar tanta história, eles deveriam ter resumido um pouquinho, diminuído a história, ou dado uma introdução que adiantava muita coisa. Tipo assim, depois dos últimos acontecimentos, depois da batalha de Babenburg, o que aconteceu? Isso, 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 e fazer um resuminho. Dez minutinhos, cinco minutinhos, resumir a série, levava até o ponto que eles queriam, e ali eles podiam tratar com mais calma. Mas não, eles vão contando todas as etapas que aconteceram, mas muito rápido. E fora o seguinte, as viagens, o cara sai do norte da Inglaterra, vai lá para o sul da Inglaterra, vai lá para o norte, passa do Babenburg, vai não sei o quê, tudo em um segundo, assim. Tem uma espiã que é filha do viking principal, e ela vai para um lugar e para o outro, assim, em questões de dez minutos. Dez minutos, ela sai de um lugar e vai para o outro. Vocês vão notar que é tudo muito corrido, os personagens muito mal usados, até o nosso protagonista aqui, ele fica meio perdido. Está muito fraco, entendeu? Está muito fraco. Não deveria ter existido isso daí. Era melhor simplesmente a série ter acabado. Não vamos fazer mais, a série acabou assim, beleza, tal. Ao invés de fazer um filme, podia fazer uma minissérie ali, três capítulos, quatro capítulos, para terminar, se eles quisessem terminar, mas não ficou bom. Se você for fã da série The Last Kingdom, você vai provavelmente ver esse filme. Mas, infelizmente, você vai perder tempo vendo esse filme. E eu, aqui, de coração, falo para vocês, não assistam esse filme porque é fraco. Você vai ficar lá uma hora e duas horas de filme. Você vai ver o filme que, no final, ele vai levar a uma batalha, onde eles estão em menor número, e vai se vencer pela estratégia. Isso aí é dos livros também, tá? O livro é bem assim também. Sempre esse rapazinho aqui, ó. Ele consegue descobrir estratégias fantásticas, e ele fica fora da história. Ele pede, pelo amor de Deus, me tire da história. Eu não quero ser lembrado para sempre. E foi uma batalha que existiu, segundo o filme, eu não sei se isso é verdade, mas parece que foi a maior batalha de espadas dentro da Inglaterra. Alguma coisa assim, entendeu? Então é isso aí. Não vejam. Não vejam essa porcaria. Dica para a Netflix aí, ó. Dica de ouro. Se não tiver uma boa história, não passa.